Fala galera, Vic na área, beleza? Nesse vídeo vou trazer para vocês tudo que chegou na atualização World Update 8 Iberia, que trouxe melhorias do cenário de Portugal, Espanha, Gibraltar e Andorra. Galera, como sempre, não esqueça de baixar o World Update 8 na loja dentro do Flight Simulator, é totalmente grátis, tanto para o PC quanto para o Xbox. Essa atualização, então, trouxe a fotogrametria para as cidades de Lisboa, Barreiro, Cascais e Coimbra, todas em Portugal. As cidades de Lisboa, Barreiro e Cascais são todas cidades próximas e vizinhas. E também trouxe a fotogrametria para as cidades de Málaga e Bilbao, na Espanha. As outras cidades importantes da Espanha, como Alicante, Barcelona, Madrid, Sevilha, Valência, essas já tinham a fotogrametria desde o lançamento do Flight Simulator, então, por isso, não foi necessário trazer nesse update. Apesar de que vários pontos de interesse foram adicionados também nessas cidades. Também chegaram quatro aeroportos super detalhados, o aeroporto de La Seul d'Urgel, se é assim que se fala. É um aeroporto pequeno, fica nas montanhas da Espanha, quase ali na divisa com a França. O outro aeroporto é o de Pico, que fica na ilha de Pico dos Açores. É uma ilha no Atlântico, é um aeroporto também pequeno, mas que fica num ponto estratégico ali no Atlântico. É um bom local ali para fazer uma parada. Também o aeroporto de La Corunha, esse sim é um aeroporto um pouco maior, esse eu gostei. E também o aeroporto de Faro, em Portugal. Esse sim é um aeroporto médio. E esse foi o que eu achei melhor, que chegou nessa atualização. Como todo o World Update, eles trouxeram dezenas de pontos de interesse, como pontes, igrejas, torres, palácio, vários estádios. Eu gostei bastante, galera, ali da cidade de Artes e Ciência, que fica em Valência. Está muito show. Vale a pena dar uma sobrevoada por ali. Eu vou deixar o Release Notes na descrição do vídeo, para vocês poderem consultar aí todos os pontos de interesse. Também trouxeram vários voos de descoberta, ali no menu Atividades, que tem no Flight Simulator, para as cidades de Madrid, Barcelona, Coimbra, Gibraltar e Lisboa. Gibraltar, galera, está bem legal. Eles atualizaram ali aquela montanha, que fica ao lado ali do aeroporto. Então, recomendo que vocês façam esse voo de descoberta por ali. Está bem legal. Lisboa também melhorou muito, já que chegou a fotogrametria também para a cidade. Tem lá a ponte 25 de Abril, que não tinha, a ponte Vasco da Gama. Enfim, vale a pena também fazer esse voo de descoberta em Lisboa. Também chegaram cinco desafios de pouso em atividades. Eu fiz todos eles. O desafio de pouso famoso em Bilbao é com A320. Muito fácil, tranquilo. Tem também em Girona, com o TB1930. Achei bem legal também, mas tranquilo, nada demais. Depois eu fiz o desafio de pouso com eventos fortes, lá no aeroporto de Pico, com o King Air B350. Esse eu achei bem legal. Depois eu fiz o desafio de pouso épico em Portmau, com a Grand Caravan. Esse tem que fazer o circuito de tráfego, né? É perna no vento, perna à base. Achei bem legal. Mas o que eu mais gostei foi com o 747, o desafio de pouso épico em León. Pousar com o Boeing 747 é sempre um desafio. Então, na minha opinião, o mais legal foi esse, o desafio de pouso épico em León. Bom, nessa atualização, também atualizaram os dados de elevação de terreno de toda a região ali da Ibéria, Portugal, Espanha, Gibraltar e Andorra. E trouxeram o AIRAC 2203, o de março, que atualiza os dados de navegação, que é muito bom. Bom, galera, essas foram as principais atualizações do Urtube Date 8 Ibéria. E aí, gostaram? Coloca nos comentários, eu quero saber. Se você gostou do vídeo, como sempre, dá aquele like que me ajuda bastante, se inscreva no canal. E se gostou muito do conteúdo, considere tornar membro a partir de R$ 2,99, que me ajuda muito a trazer conteúdo sempre de qualidade a vocês. Galera, fiquem ligados no canal, essa semana tem bastante vídeos. Chegou o V-Nave para o A320 da Flava Wire, trago um vídeo em breve. E tem o lançamento do Concorde, essa semana, da DC Design, dia 30 de março. Então, essa semana promete, guys. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.